A Giovana foi uma criança tranquila, era danada, tinha hora, mas ela era tranquila, não me deu trabalho não. Ela tem uma personalidade bem forte, mas ela não deu trabalho, nada que me deixou muito preocupada. A Fiorella é criança, ela sempre foi muito brincalhona, teve irmãos mais velhos, então ela era sempre moleca e eu gostava, queria ter uma menina para vestir de rosinha, de lacinho e tal. E ela queria vestir a camisa camuflada do Rambo, do irmão, queria brincar com os brinquedos dos meninos, outras coisas assim. Mas é uma criança sem problemas, bem tranquila, ótima aluna na escola, nunca me deu problema. Não, ela sempre foi uma criança tranquila, as minhas amigas até brincavam que quando elas iam lá em casa me visitar, elas falavam, Nossa Gil, mas a sala está sempre impecável, sempre arrumada, você não tirou nada de cima das mesas, das prateleiras. Eu nunca precisei fazer isso, ela sempre foi bem obediente, bem quietinha.